E aí galera beleza falando que é o Wagner da grafite chegou essa caixa de 15 quilos só Nathan never veio da Itália né que eu abri aqui a tampa né cortei aqui já para facilitar que ela é pesadinha então mostrar para vocês o que veio aqui para mim né porque eu tô fechando assim eu tenho mais ou menos 60 por cento da coleção de Nathan never então tá vendo outras coisas até algumas coisas tava no preço legal bem repetida que consegui ir lá com amigo meu ele vai passar a mandar algumas coisas assim para mim assim aquilo que sai mês a mês eu tenho comprando até com o J.R. do Monenega aqui que aqui do Rio de Janeiro mas muita coisa assim eu vou começar a trazer porque esse ano eu completo a minha coleção do Nathan never ela vai estar cem por cento aí então sair já garante né a gente ter todo o material dele toda a coleção já tá vindo mais caixas tá eu acho que eu acho que deve estar vindo pelo que eu vi lá tem mais umas duas três caixas aí de 15 kg mas umas duas 20 kg homem coisa para caramba rapidinho a gente vai fechar os quarenta por cento que falta inclusive dos especiais ó agência alfa agência alfa tá vendo aqui agência alfa ó número 9 10 e 11 tá aqui tem mais aqui ainda né outra agência alfa número 8 tá vocês podem ver aqui vamos lá tem muitos de bi aqui ó o número 7 da agência alfa aqui é tudo excelente estado tudo novo ó muito bacana e a nossa biblioteca aí falta 40 por cento número 6 da agência alfa número 5 da agência alfa eu tenho vários números à frente né vamos lá número 44 da agência alfa muito legal cara olha os desenhos da agência alfa sensacionais ó lembrando que vem agência alfa acho que esse ano hein e assim uma coisa eu vou falar para vocês todos os números do rei meita neve regular que a gente tá publicando de 3 em 3 ele sempre vai vir junto agora um segundo quadrinho tá então por exemplo quando sair acabar a campanha do 2 eu quero bater isso mais rápido possível para sair para a gráfica vem neita neve 3 mais o segundo crossover dele com marty mister e acaba os cursores tá para comemorar os 30 anos de neita neve aí tá quando saiu 4 ou ele vem com legs viver 2 ou vem com agência agência alfa que vai chegar também agora aqui no próximo contrato a gente tá vendo lá então agência alfa número 3 agência alfa e amassadinha aqui mas não tem problema agência alfa número 2 e o agência alfa aqui eu já tinha o número 1 né mas aí peguei e repetir de repente a gente faz algum sorteio aí vamos lá aí eu tenho aqui deixa eu ver o almanaco que também deve vir esse ano tá o almanaco um spin off de neita neve é muito legal né então veio uma série aqui esse aqui é de dois mil e dois ainda saia tudo num papel espécie no papel puxê né muito legal ó desculpa arte aí nesse papel muito bacana aqui desenho gente muito legal ó matérias assim aquilo que eu gosto né muita matéria entendeu só que saindo aqui com a gente ele deve ter um formato a 4 aí com certeza eu explorar bem essas matérias todas aqui aí a ideia tem que fechar logo a minha coleção o que a ideia é trazer também o número 1 esse ano e e assim às vezes a bonelli deixa de mandar algum material material que diz que não tem material ou não tem mais aquela matéria né falta algum sempre alguma coisa a gente fica praticamente na mão aí tem que recorrer às edições para ter o material para traduzir escanear trabalhar para poder publicar para vocês tá é sempre tem problema a não ser com as edições mais atuais né mais novas então já pensou tudo isso aí ó um álbum maior para valorizar a arte muito legal 2002 ele seria com certeza quando começar a sair pela grafite ele vem formato a 4 já vou já tô até avisando 2001 tá vendo aqui já tem o 2001 aqui na mão vamos lá aí a gente tem olha aí gente 2000 ó olha o 2000 aí tudo novo gente tudo novo excelente estado ó muito legal hein muito legal mesmo vamos lá um ano aqui 1999 olha isso né hoje já não é mais almanaco né já tem outro nome e vamos ver aqui ó esse é o 1998 esse aqui ó olha que legal inclusive já é outro papel papel meio jornal lá da bonelli entra cor né não é não fica tão legal quanto fica isso aqui ó né a gente manteria aí saindo isso aqui com certeza vai ser no mesmo papel papel um papel puxê vai fazer um trabalho bacana aí esse aqui já é o de 97 ó inteiraço né vamos lá vamos lá 96 ó cara tudo aqui novo novo olha que legal vamos lá tem mais ainda aqui ó 95 de 95 muito legal né mais um aqui 94 94 com isso que chegou eu já tenho eu já tenho eu já tenho o de 2003 em diante eu já fecho toda a minha coleção de almanaco que é uma que é uma que é o de fantascienza é justamente que eu quero trazer começar a trazer se Deus quiser né esse ano aí o primeiro sensacional né vamos lá mais um aqui cara 93 ó pronto aí fechou tudo aí agora que eu tenho pô é muito legal isso cara muito pô show de bola rapaz eu tava louco esse negócio chegar chegou tem mais caixa vindo vou fazer umas 2 ou 3 de 15 quilos e 2 de 20 quilos aí vem material a rodo neita never muito neita never agora vamos lá e tô pegando também lá edições regulares mensais né tá aqui ó o 28 tudo inteirão cara tudo bacana 28 tem aqui a 27 né deixa eu colocar pra lá aí você tem a 26 26 ó não 26 tá aqui 25 tá vendo 24 mas tem coisa que vem repetida também 23 pra poder pegar o lote né 22 cara muito legal deixa eu colocando pra lá aí eu tenho a 21 a 20 tá isso aqui é uma outra coisa que depois eu falo eu falo a 20 a 19 a 18 tá vendo a 17 tá tudo inteiraço 16 aí você tem aqui 15 14 13 e 12 essas coisas aqui repetidas né mas eu quero as matérias antigas que a vez a bonella me manda e aqui eu tenho tem os textos né como falei eu tenho 60% da coleção e a gente tá pegando aí ó tudo isso aí esse ano eu fecho até meio do ano eu fecho 40% aí vou ficar aquela completa 10 e 9 vamos lá 8 aqui 8 e 7 inclusive já tem aqui ó o zero ó tá aqui o zero né porque na verdade o zero essa é outra história que eu posso contar depois tem 3 esse é o terceiro que faltava saíram 3 e 0 entendeu em períodos diferentes então esse tava faltando nessa coleção já tô com ele aqui olha o zero aqui dos 3 né que saíram inclusive tem alguma mudança de tonalidade tom de capa essas coisas então já o zero tá garantido já tem todos 3 na minha coleção olha o número 6 aqui ó a gente vai lançar agora que legal né show de bola aí você tem aqui justamente aqui ó o 4 e o 5 e o 6 vamos pra lá aí aqui eu tenho o número 3 ó legal né operação dragão agora vem alguns aqui vem alguns não né deixa eu ver aqui peraí tá o especiali número 28 né tem o especiali aqui número 15 especiali número 12 especiali número 11 gente assim você vê olha tô até cansado é muitos de bia em 15 quilos imagina as caixas de 20 vem 5 quilos a mais tá vendo 2 é como eu falei 2 ou 3 caixas com 15 quilos e 2 com 20 quilos é algo assim e vamos lá aí eu tenho o Neytanevry especial aqui número 10 ó tá aqui né eu tenho rapaz consegui o especial número 9 que é o número 1 especial número 1 eu tenho ele vem com uma revistinha assim ele vem com uma revistinha assim é pequena é como se fosse acho que é um pouco menor né como se fosse uma 5 assim você pega o A4 divide ao meio e vira uma folha 5 aí você dobra aí é um caderno de 64 páginas só com texto falando de filme toda impressa em preto e branco antes de lançar o Max eu queria lançar o especial número 1 só que a Bonelli falou pra mim que eu não poderia botar aquele texto todo do que aquele texto viria né no final todo traduzido que é algo que eu considero fantástico com matéria de Fernando Brito que eu iria fazer em cima do filme de ficção e filmes em preto e branco antigos e tal aí que que acontece eu aí eu optei pelo Max para tentar a posteriori negociar isso aí porque eu tenho um caderno né aí eu fui pesquisar e vi que já tava muito difícil de achar aí um amigo meu lá conseguiu mandou pra mim olha aqui o especial número 9 quando saiu o número 9 a partir do número 2 o especial até o número 9 saiu com com uma revistinha um caderno de 16 páginas no grampo aí o 9 vem com esse aqui o Singmund ó missão no espaço né aí veio rapaz conseguiu pra mim novinho ó isso tá novo tá em folha não tem uma mancha isso aqui olha isso olha aí olha aí do Sigmund tá aqui ó o caderno que veio de brinde tá vendo com especial número 9 e a gente vai trazer o especial agora em maio no contrato tá pensando eu venho volume 1 que é aquele caderno mas a partir do 2 a gente quer fazer justamente isso aqui ou a gente encarta aqui no final da história ou a gente cria tem um quadrinho e vai ter isso aqui de brinde impresso no formato da revista como saiu lá na Itália né ficou lindo demais isso aqui eu achei que não ia conseguir isso aí e consegui vamos lá o número 8 tá vendo aqui oceano verde cara vem novinho muito legal isso cara sabe muito bacana aí veio aqui a Janine tá um caderno também ó fantástico né novo 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 cara que legal cara entendeu tá aqui vamos lá o número 7 aqui ó tem caderno todos eles saíram com caderno até o 9 como eu falei tá vendo aqui ele é do tesouro caramba né vem outro da Janine aqui ó o número 7 olha o caderno aqui cara lindão né e como tivesse olha isso aqui olha só o cara conseguiu pra mim me mandou rapaz tá em estado de banca isso aqui está em estado de banca galera sem noção disso e vamos ver de quando é isso aqui 1997 não tem uma rasura um rabisco tudo veio assim olha isso a folha limpa e eles falam que é muito raro né você encontrar nesse estado né tá em estado de banca o quadrinho também o número 7 olha ele já tá um pouquinho amarelado mas o caderno veio assim fantástico eu fiquei muito feliz né vamos lá aí você tem aqui o número 6 tá também limpa as folhas não tem mancha não tem nada olha isso olha o desenho animal né muito legal isso aqui entendeu legado de sangue segura aqui pra mim Camila aí com a capa que que vem é o né Sigmund já que outro Sigmund aqui ó tá vendo o oceano do cyberspaço cara veio novinho tá zerado entendeu ele é de dezembro de 96 olha só cara muito bom olha a arte então maravilhosa fantástico esse caderno aí e aliás ele não tem 16 páginas são dois cadernos né ele tem torno de uma história de 34 páginas dois cadernos aí dois cadernos aí a mais aí a gente tem isso aqui deixa eu ver se eu acho aqui tá aqui tá vendo olha só Nathan Neve cronologia do futuro o Roberto de Angelis saiu no número 5 né tá um pouquinho amarelado na lombada mas você tem uma técnica a gente dá um jeito talvez no futuro faça um vídeo explicando como é que eu conservo as minhas revistas né agora olha o caderno cara olha isso fantástico né olha isso aqui é mais matéria cara para a gente botar nas revistas Nathan Neve olha isso aqui show de bola e eu tô vendo aí a questão da cronologia porque ele tem uma cronologia né mais apurada vamos dizer assim que a partir talvez tá do Nathan Neve 2 o texto final né o texto final a gente vai dividindo a cronologia de Nathan Neve até os dias atuais tá pesquisando isso tá dando um trabalho medonho por isso que eu tenho que ter essa coleção mais rápido possível aqui comigo lendo relendo tudo né o meu escritório tá com pilhas de Nathan Neve nas mesas eu tô olhando tudo tá meu tempo vago tá alucinante o negócio a gente quer escrever uma cronologia que divida aí pelo menos uns 4 5 6 números né parte 1 2 3 4 vou escrever logo a cronologia de Nathan Neve até os dias atuais aqui já tem muita coisa né tá vendo 2051 Dr. Samsung 2054 Rebeca nasce né com o nome de Rebeca nasce Legs Weaver tá vendo tudo aqui 2057 Nathan Neve nasce em Galadas tá vendo filhos de Alex e Rose Neve rapaz tá tudo aqui ó tá aqui 263 271 272 cara cronologia de Nathan Neve 277 283 284 85 89 tá lá 2090 91 tá tudo aqui entendeu 32 32 páginas aí já com imagens tudo isso e é justamente isso aí que eu quero fazer um caderno assim pra vim de brinde né em algum Nathan Neve esse ano ou ano que vem ou então colocar no final dividindo as matérias quando chegou a Legs Weaver o que Legs Weaver aqui Legs Weaver aqui uma edição especial deixa eu ver aqui que também veio com um caderno aqui deixa eu dar uma olhada aqui pra não fazer besteira essa Legs Weaver aqui ó especial especial peraí não tô falando besteira especial número 4 do Nathan Neve com caderno da Legs Weaver olha ele aqui também terraço cara os especiais de desenho são maravilhosos em breve a gente vai ter começar a trazer ele aí é vamos lá olha os cadernos aqui tá vendo aqui veio junto 32 páginas vamos ver aqui edição especial número 2 com esse caderno aqui deixa eu ver se ele veio aqui vou falar que é o mandária mas não é o 2 agora não falando besteira é o especial número 3 aqui os de visão vem com esse caderno outro da Legs aqui que é esse caderno aqui tá vendo que acompanha ele lá tá vendo aí todos com 32 páginas aí muito legal uma história curta né introduzindo Legs Weaver ao universo aí Nathan Neve né vamos lá é número 2 vem com esse caderno aqui ó beleza olha olha que legal tudo bem inteiro muito bacana né aqui essas manchas que tem do tempo pode ser o fungo também acaba se espalhando né isso aqui tudo tem como acertar isso aqui e eliminar tudo isso vamos lá interaço e vem com esse caderno aqui os cadernos vieram só esse aqui que veio algumas manchinhas mas isso aí tio Wagner resolve vamos lá e tem aqui o especial né deixa eu ver mas é da Legs né o número 1 já foi o número 1 já foi o número 1 já foi ou não ah não o número 1 não veio eu tenho ele né e veio esse caderno que eu comprei separado Josh de guerra eu vou ter que ver em que em que edição ele saiu e onde ele saiu né em que revista ele é de 92 eu vou dar uma pesquisada aí vou ver mas tava lá de bobeira eu já peguei entendeu é uma espécie aí de um número 0 alguma coisa assim também também é uma historinha curta aí 18 tá vendo vou ter que ver onde se encaixa ele aqui depois eu falo com vocês que é muita coisa aí desse universo aí da Legs é o seguinte deixa eu botar isso na ordem aqui tchan 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 é bastante coisa ali ali é os quadrinhos da Legs aqui eu tô com eles aqui eu não tinha todos né então veio ó já tô com um ó novinho galera vai soltar estar na banca cara não tem uma mancha não tem nada é novo limpo papel branco ó beleza número 1 o número 2 da Legs aqui ó sensacional acaba tá limpo cara tá demais aqui ele é de 95 tá muito conservado você não tem noção aí e falaram que tudo que vem é nessa base aí entendeu show de bola volume 3 a gente tem aqui o volume 4 as capas são muito legais né olha isso que legal 4 aí a gente tem o volume 5 né propaganda aqui do Mr. No aí tem o volume 6 6 o show de bola desenho bem legais o volume 7 E aí E aí E aí E aí o volume 8 tá aqui muito legal vamos lá volume 9 é muito quadrinho que veio 15 quilos que que não traz da Itália é muita coisa e volume 10 aqui é o 10 é o 10 tá vendo cara novinho ó aqui bacana perfeito aqui demais hein e esse é o número 11 e um rasgadinho aqui mas não tem problema depois eu ajeito vamos lá material paca aí pra gente se divertir aqui e veio aqui ó o especial número 1 tá com o caderninho com a meia aqui ó a meia tá aqui a ladra né isso aí tem até o resumo que foi feito pra quem não conhece a meia tá lá no no catarse tá tá lá no catarse lá ó vem também um caderno extra né no especial número 1 da Alex tá vendo e os outros especiais dela que tá vindo nas caixas aí também tem se não me engano tem uns 4 ou 5 cadernos assim tá e veio aqui de brinde galera aqui pra você conhecer melhor aí ó a meia aí tá muito legal né e faz parte aí da história aí tá aqui ó faz parte da história aí da Alex né olha deixa eu ver que ano é isso aqui olha aí 96 galera outubro de 96 novinho parece que veio da banca olha olha isso branco não tem uma mancha não tem nada olha isso aqui perfeito né e o caderno também então agora acabou isso aí faz parte aí da da biblioteca né gente todos os personagens velho bonelli as coleções vão ser fechadas esse ano acho que a do 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 Brad já tem entendeu o Nathan 60% os 40% até acho que agosto acaba eu completo tudo tá chegando alguns especiais inclusive vem um especial tá que vem aí mas eu tô querendo trazer não vou falar ainda não mas é muito legal aí de repente pode ser que ele saia esse ano aí né diante ele aí pros 30 anos de Nathan Edwards se a gente conseguir beleza tá é de um grande desenhista aí que vocês curtem aí que desenhou Nathan Edwards então é mais ou menos isso tá isso aí abri aqui chegou agora acabou de chegar eu parei que tava fazendo o que acontece eu tô revisando já o material dos gigantes tá eu tô fazendo a revisão e termino hoje pra essa semana mandar esse miolo aí pra gráfica eles calculam a largura da lombada do álbum capa dura mandam pra gente a gente fecha a capa pra mandar pra eles aí eles vão mandar material de capa miolo, a plotter tudo isso aí aí eu só chegando aqui eu só vou assinar porque a revisão já tá feita né e já tá tudo no balão então a gente só vai revisar aqui já vai mudar algumas coisas no balão vou passar pro Paulo Guanais ele faz um dia pro outro uma leitura revisa também mandou pra lá quando eles mandarem aqui o motoboy chegar eu já assino os cadernos todos entrego ele e já vai aí vai pra rodar em máquina tá na sequência vem o T assim que eles estiverem entregando até antes eu acho que até antes estiverem rodando lá no meio do caminho o gigante e o T o miolo já tá indo pra gráfica também aí tem que esperar que agora dia 22 liberar o valor né do do Max Milano Fresato os Guardiãs de Masi né aí ele já tá praticamente pronto né é só mandar pra gráfica fazer as provas quando chegar a hora é isso eu quero terminar esses três aí e pedir uma força a vocês aí né que a gente vem batendo as metas pra Legs Weaver e o Max Neyton Ever que a gente vai bater essas metas entendeu porque materiais já estão traduzidos praticamente prontos aí pra ir pra gráfica valeu e aí e aí e aí E aí e aí